Fala aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não fizer a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet, você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGonet. Tô com o Selinho aqui, dá um oi, Selinho. E aí? E, manos, hoje eu tô aqui, ontem a gente tirou uma faquinha pro Espírito M9, só que a faquinha veio bem feia, uma falca, ele nem gosta de falca. Então hoje eu tô aqui pra tentar tirar uma faca diferenciada pra ele, cara. Uma faquinha aí que ela tem que valer 80 dólares na Steam, né, que é o brinde dele, 30 dólares de brinde. Mais 50 aí que foi de uma aposta que a gente perdeu na live pra ele. E, mano, é o seguinte, Bitcoin tá 27 dólares. Bora, Selinho? Vamos. Só pra começar, só. 27 dólares de coin, vamos abrir aqui tudo dela. Vai pegar uma baioneta fade, ó. É, seria legal, hein, cara. Tô querendo uma faz hora, hein, cara. Deixa eu falar que não seria nada ruim. Baioneta fade ou carambit doppler, irmão? Eu vou daí, pô, aí podia vir mais carinha, né? Verdade. Passa, 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 passa. Buskill veio quantos? Eita, tá dando ruim, hein? Que isso, Bitcoin. Manda pra gente também uma hidropônica, mano. Eu tiro na hora, velho. Tô querendo muito sacar pra mim, velho. É, essa caixinha tá de piada, velho, pra gente. Pera aí. Abri quatro lentra, quatro rápida. A VU caiu de 80 dólares, pelo menos. Vem 200 dólares esse RPG aí, pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Mano do céu, que caixinha fofou. É, Bitcoin é complicado de abrir, né? Nossa, a gente perdeu metade dos 600 dólares, até ficar com 300 dólares. Não é possível, não é possível, não. Quase, quase. Não é possível. Nenhuma deu Profit. Nossa, God demais. God, na última, velho. Meu coração já tava apertando, já, mano. Nem comemorei, porque eu nem sei... É, eu nem comemorei, porque eu nem sei se a gente tava no Profit, tá ligado? Eu já tava te lutado. Mano, eu tava já arruindo a mesa aqui, de tanta raiva dessa caixa, na moral, cara. Caramba, eu vou afundar. Tiger Tooth. Ela deve, se por acaso você solicitasse, ela viria qual estado? Nova de fábrica, só que não tá compensando a China, hein? Baioneta, Tiger Tooth. Ela tá valendo aqui no Steam 430, é. Compensa um pouco. Ah, viu? E o preço de encomenda dela. Mas, antes de pegar ela, eu te falo que eu solicito, cancela e pega a outra faca que tiver pra trocar, entendeu? Vamos ver qual faca teria pra trocar? Vai. Vamos solicitar ela. Guys, seguinte. Vamos esperar ver aqui. Vamos solicitar essa faca e vamos ver qual faca tem pra trocar. 343 dólares temos ainda fora ela, cara. Fora ela. E vamos brincar no upgrade enquanto ela vem. Ela pode vincar o track também e vale 499 dólares, cara. Seria interessante. A variazinha... Não, nem tanto. O que outras facas tem no valor dela? Ó, interessante. No valor dela teria... Ó, o que teria aqui? Ah, não, peraí. É 300. Estou viajando. No valor dela teria essa luva, ó. Essa talon, carambit. Nossa, essa talon ali. Imagina vir essa blue jam. É. Essa se eu tivesse pra pegar uma mais cara, seria essa carambit aqui, ó. Acho que não vai ter nada interessante do valor não, hein, velho. Será? Vamos ver aqui. Chegou duas propostas, ela veio... É, nova de fábrica, mano. Não... Sinceramente, não compensa, cara. É uma faca... Ela vale mais? Vale. Só que é uma faca comum, velho. Eu não sei, velho. Eu não gosto de Tiger Tool, pra ser sincero pra vocês, guys. Vamos ver aqui. Dois mil e duzentos reais. Vale dois mil. Baioneta Tiger... É, peraí. Dizentos e nove dólares em reais. Dá... Mil setecentos. É quinhentos reais só, velho. Normalmente dá pra pegar uma faca bem melhor. Eu não vou aceitar, não, velho, se eu sincero. Não vou aceitar, não. Vamos deixar ela aqui. Vou recusar, porque não é uma faca que eu gosto, tá ligado, Céline? Se fosse uma skin que eu gosto, se fosse uma Massacre, uma... Uma Doppler, eu até aceitaria, mas essa daqui não. Mano, vamos ver o seguinte, Céline. Aprimoramento. Você não tá pegando aprimoramento, a facinha? Vamos pegar, vamos fazer uns aprimoramentos loucos aqui primeiro. Opa, opa. Não, não veio. Se eu sincero, eu quero uma faca até quatrocentos dólares. Só que não tem nada me chamando a atenção, cara. Eu poderia pegar até quatrocentos dólares. Eu tenho a Bayonetta Fate, Tiger II, a M9 eu gosto. A Karambit Autotronic, Bayonetta Glamadopper, Lore. Mano, a M9 Doppler... Mano, a M9 Doppler... Mano, quanto tempo faz que eu tô atrás de ser M9 Doppler? Né? Guys, no próximo vídeo, eu vou atrás de três facas. Uma dessas daqui vai ser a minha nova faca. Ou a Black Laminate, M9 Doppler, ou a Karambit Slaughter. Qual das três vai ser? Só assistindo pra saber. E se eu conseguir, que eu conseguir ganhar alguma delas, né? Tem esse também. Vamos ver quanto mais que a gente consegue aqui, ó. 1,59 pra 1,59. Né, Sili? Vamos panar essa skin até o final, vai. Peraí. 1,59 pra 2,13. Só não pode... Naquele dia, ganhar 40 e depois perder. É, verdade. Duas, três vezes, né? Três vezes. Ó, 2,85. É... 3,80. 5 dólares. Que é isso, cara. A gente foi de 1 dólar pra 5, já. 6,80. Beleza, até agora safe, hein, Sili? Eita. Até agora safe. 6,80. Vamos pra... 9. Ótimo. Ótimo. Até agora safe. 1 dólar pra... Será que a gente vai de 1 dólar pra uma faca? É improvável, hein? Ah, perdemos. Não, ganhamos. Ou não. Nossa, velho. Preyou. God. Que isso, mano? 16. Ó, começou a ficar mais arriscado, hein, velho? God, velho. God. 16. 1 dólar pra 16, já, velho. Que isso, gás? 22. Ganhamos de novo. Meu Deus do céu, amigado. 22 já. 22 já, Sili. E essa é a hora de parar. Mano, já passou da hora de parar. Porque esse daqui é pro ganância, tá ligado, né? Esse é o cara que rip e depois reclama dos sites, tá ligado? Ganhamos. Não sei se ganhamos não, hein? Ganhamos. Ganhamos, pô. 29. Caralho, 29. Ah, não fizemos 1 dólar pra 30. Não, eu quero ver se consegue chegar numa faca. É ganância, eu quero ver se consegue chegar numa faca. 1 dólar pra 40, meu Deus do céu. Veio, viado, veio. Guys, fizemos 1 dólar em 40. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu posso parar agora, eu posso tentar a faca. Vai na faca, vai. Tenta a faca. Veio. Mano, transformamos 1 dólar em uma faca, cara. Transformamos 1 dólar em uma faca, Sili, não figurei de cara. Mano, não acredito nisso, cara. Tem gente que reclama do site ainda, né? Guys, olha isso, cara. Olha isso. Mano, a gente deu uma de M9 agora. Pra quem não sabe M9, normalmente eu escuto que faz isso, ó. Cara, a gente começou com isso daqui, 1,19. Olha isso, olha isso. Ó. Ó. Ah, não, velho. Boa demais. Pera aí, vamos tentar de novo. Capa. 5 dólar. Ah, bora tentar. Não, não, aí você também já é demais. Vamos tentar 5 dólar. 5 dólar pra 8. Veio. Veio. Pera aí, 8 dólar pra 10. Não veio. Deu ruim. Também não é sempre, né, mano? Não vai ser sempre, né, mano? Ah, mas já estamos num profitaço, velho. Já, velho. 2 facas. 14 dólar pra 19. Veio. Não sei, não. Aí, 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 aí perdemos um pouquinho. Já que a gente perdeu 19 dólar, eu vou tentar uma loucura aqui. 42 pro 57 pra gente recuperar. Ih, rápido demais. Perdemos de novo, cara. Nossa, começou a bater o azar, hein, velho. Calma aí, calma aí. 49 pra 80, velho. Pra recuperar tudo. Só pra recuperar tudo. Vai vindo. Confira. Muito rápido, velho. Começou a bater o azar, Selin. Começou. Ai, velho. Pera aí, velho. 28, velho. Veio. Veio, beleza. Só pelo jeito que sai, a gente já sabe, né? Exatamente. Quando é muito rápido assim, não vem, cara. A gente já acostumou tanto a fazer o upgrade aqui. A gente já acostumou, velho. Veio. Não veio. Ou veio, veio, veio sim. Veio. Não foi rápido, mas não foi tanto, tá ligado? Uhum. Vamos ver. 28. E 37. Veio. 4. Ah, 10%. Vai, em 40. Nosso serviço era foda, hein, velho. Opa, opa. Veio, 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 veio. Veio, f***, carai. Recuperamos. Recuperamos tudo que a gente perdeu. God, carai. Mais um de... Não. 10% não. Vou tentar 20% agora, vai. 11%. Ah, não veio. Também não é sempre, mano. Também não é sempre. Não é assim, não. Mas já foi um profit top. Vamos tentar agora tudo... Não tem nada barato, velho. Vou tentar só isso daqui, ó. De 10 para 20. Veio. Não veio, God. De 8 para 20. Veio também. God, God para caramba. Mano, o upgrade é muito bom, cara. Na moral, o upgrade é muito bom, cara. E tentar a última aqui de... Bota a tag é tu, feita, é outra coisa. Tá louco? Bota as opções ali para ver. Não, não. Isso daí vai ser outro vídeo. Essa mudou já é legal. Ih, não veio. Ou veio, ou veio sim. Ou veio. Beleza? E a última? A última... 44 centavos para... 4 dólares. Ah, o Romanovi, Romanovi? Eu não vi o Romanovi. Quase. Quase. Mano, nós começamos com 600 dólares. Estamos saindo com... Ah, tá. Que susto, velho. Tem a faca. Estamos saindo com... Mano, 319 mais 375. Estamos saindo com 694. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, velho. É arriscado o que eu vou fazer. É arriscado. Mas eu quero sair redondo. Beleza, guys. Estamos saindo aqui com 700 dólares. 100 dólares de profit. Uma maioneta Tiger Tooth aqui. Bem top. E ela puxou de novo em vez de mandar trocar, mano. Eu não acredito, velho. É e troll, velho. Mas é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.